Você está com dificuldade de cadastrar a sua biometria no aparelho Moto X4? Neste vídeo estaremos ensinando como fazer este procedimento. Então, roda a vinheta! Aqui para o procedimento de cadastramento da biometria neste dispositivo. A gente vai em menu, configurar, vamos até a opção segurança, impressão digital, próximo. Aqui a gente tem três opções, impressão digital mais padrão, esse padrão é aquela senha de desenho, impressão digital mais PIN, o PIN é um número de quatro dígitos, ou impressão digital mais senha, um padrão de senha entre números e letras. A gente vai clicar aqui em impressão digital mais padrão, aqui eu vou estar desenhando um padrão de senha, está colocando este padrão aqui, clica em continuar, bota de novo o padrão, clica em confirmar. Agora, ele está questionando se nas notificações, a gente quer que mostrar todo o conteúdo de notificações, ou ocultar o conteúdo confidencial de notificações, ou não mostrar notificações. Eu vou estar escolhendo a segunda opção. Agora a gente clica em concluído. Aqui está pedindo para a gente localizar o sensor que fica localizado aqui embaixo. Clica em próximo. Agora a gente vai se preparar para posicionar o dedo aqui, até a bolinha azul completar o círculo. A gente clica em próximo. Aqui o processo foi concluído. Agora a gente clica em próximo, ou se você quiser adicionar outro dedo, você clica aqui em adicionar outra. Aí você faz o mesmo procedimento. Ainda é possível cadastrar mais digitais. Caso você queira, só clica em adicionar outra. Aqui eu não quero mais, vou clicar em próximo. Aqui está falando como funciona a impressão digital. A gente clica em entendi. Pronto. O processo de cadastramento está concluído. Vou estar mostrando aqui para vocês agora. Até para bloquear a gente consegue utilizar a impressão digital. E para desbloquear, como é a primeira vez, ele pede para botar o padrão, mas na segunda vez ele já vai estar funcionando. Perfeitamente. Este tutorial foi útil para você? Conte para nós o campo dos comentários aqui embaixo. Também não esqueça de deixar aquele like e inscrever-se no nosso canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho